E aí galera transuda, antes de começar a patifaria quero dar um recadinho bem na moralzinha. Cuidado gemelão vai pro canto! Recado dado, vamos as notícias. DJ Addis Crise completa 130 anos de idade, nossa produção preparou uma singela homenagem. Parabéns! 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 É seu aniversário, todo mundo feliz, só pra ver lá com... Para com essa porra aí! Jamelão vai pro canto, não vai pra rua não! Ei 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 caralho Jamelão tu já tá de sacanagem né, já te falei pra ir pro canto e não atrapalhar as notícias. Vamos agora dar sequência, fazendo uma ligação pra Nadja e trocar uma ideia marota. Liga aí produção! Alô Nadja, te liguei pra esclarecer umas tretas que andam falando de você. A galera tá dizendo que você só fala merda, é verdade? O que você acha do preço do dólar? Qual sua opinião sobre a copa do mundo? Puta que pariu, chega produção, tento conversar na moralzinha e a mina caga na minha orelha. Chegou aqui agora a notícia de que um jovem não identificado, passou pela praça antiga e roubou algo dos frequentadores do local. Mas o que será que poderia ter sido roubado de toda aquela gente? Vamos conferir as imagens da câmera de segurança. E nosso amigo Jamelão, como ele deve estar agora? Porra Jamelão vive fazendo Jamelice, e é com esse capote Jamelesco que vamos encerrando o Disque Vlog 2, espero que tenha gostado. Mas antes vamos dar outra olhada nas câmeras de segurança. Corra Jamelão! Corra Jamelão! Corra Jamelão!